Mente de favelado, os menor é tudo cria O terror do estado, amado pelas novinhas É só o selecionado, mas tem tudo que te vicia Eu esqueci o meu passado, lancei de pessoa vazia E agora ela me vê de armando e cortando de corola Vivência de cria, eu tô na pista só de marola Fudendo na onda dentro da BMW Já tem um tempo que eu não falho Tô deixando os comente a nação Com o passar do tempo eu me tornei mais frio Vi vários mano se perdendo a ilusão Com as situações eu me tornei mais hostil Mente em Brasil, realidade diferente Realidade diferente São Paulo e Brasil, realidade assim com mais potente Realidade assim com mais potente Tabilizando alguns mil, gestão calma e inteligente Referência pra os menorzinhos Os invejosos não se rendem, nós é coisa mais pra frente Mente de favelado, os menor é tudo cria Todo o estado amado pelas novinhas É só o selecionado, mas tem tudo que te vicia Eu esqueci o meu passado Pensei de pessoa vazia Agora ela me vê de armando e cortando de corola Vivência de cria, eu tô na pista só de marola Fudendo na onda dentro da BMW Já tem um tempo que eu não falho Deixando os comédia na sola Mente de favelado, os menor é tudo cria Mente de favelado, os menor é tudo cria